MÚSICA Quero ver a serra que há tempos encantou Mas o homem em sua serra veio e desmatou Quero ver de perto o encanto acabou Só pedra no caminho e olha o que escombrou Nada manifesto, solo amante Nada manifesto, solo amante MÚSICA 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 Tô reclamando Só quero conscientizar Madeira acabando Até quando será O verde da mata A serra desmatou O verde da bandeira Também desmortou Nada mais é Só minha nature Fasada